Salve, turma! Dony Cat aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a gente tô aqui com o Nickzinho na área. E aí, rapaziada, beleza? Nickzinho aqui. Rapaziada, estamos aqui com o Pro para no vídeo de hoje trollarmos um Pro, exatamente. Hoje a gente vai tá trolando o... Entendeu? O pai tá farpando o cara desde o começo do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai tá trolando o pai irritando ele, farpando ele, faz o dia tudo pro bicho da área. Ou seja, o intuito do vídeo é fazer ele quebrar a mesa e pagar uma nova. Exatamente, então o limite do vídeo vai ser isso. Só quando que ele quebrar, mas aí a gente para, né? É, ou o PC, né? Ou o PC. Alguma coisa ele vai ter que quebrar no vídeo de hoje. Você acha que ele vai ficar bolado? Mano, se a gente ficar trolando ele durante o jogo ou algo assim, ele vai ficar pistouro. O Nickzinho vai falar que vai basicamente jogar um X1 ali com ele de começo. Enquanto isso, eu tô aqui com o mouse wireless, vou ficar ali mexendo na tela dele, já pluguei o pendrive no PC. Mano, ele vai ficar muito bolado, né? Eu vou ficar atrapalhando o X1 e o Nickzinho vai tá dizendo... Nossa, é muito ruim! E o Tonico já fez esse vídeo comigo e ele tá com água em mim. Você vai ter que tacar água na OPAI agora, tá? Você vai ter que tacar água na OPAI igual você fez comigo, filho. Ok, então é o que iremos ver no vídeo de hoje. Rapaziada, já deixa o link tá aqui embaixo se você gostou da ideia do vídeo. Se inscreve no canal. O link do canal do Onyx vai tá aqui na descrição. O link do canal do OPAI também vai tá aqui na descrição. Um beijo, let's go pro vídeo. Só bora. Rapaziada, eu tava tentando enrolar o OPAI, deu ruim, ele acabou de subir. Não sei se vai dar certo agora, os caras estavam testando. Rapaziada, é o seguinte, tô aqui no celular do OPAI, ó. Inclusive, editor, se aparecer alguma coisa, não vaze. Vamos dar um salve aqui pra ele. OPAI, bora jogar um X1 aí. As 14 o vídeo, ó, pra dar uma brincada. O negócio é o seguinte, gente, enquanto isso, eu já consegui aqui a conta do OPAI, ó. O OPAI no notebook já tá logado aqui. Eu posso desconectar ele agora, a hora que eu quiser, no meio do X1. Já tá tudo certo pra gente começar a encher o saco do OPAI. Mas é engraçado, velho. A produção fez a boa, mano. Na moral, eles foram lá, meteram o miguezão falando que... Ai, vamos ter que gravar um vídeo no notebook aqui agora, mas daí, afinal, foi engano. Você vai ter que gravar agora no seu PC, enfim. Sei que tamo com a conta dele aqui agora em mão. Vai começar a maldade. Vamos jogar o OPAI? Vamos jogar o OPAI? É, vamos jogar o OPAI aí, mano. Alô! O que que você quer o OPAI, velho? Bota o REC que a gente vai ver se esse X1 vira um vídeo pro canal do Nix depois. Ô, Dor, depois eu vou dar REC também? Pode dar REC, mano. Ah, beleza. Isso fica da hora, a gente usa. Senão, a gente descarta. Tô agora no jogo? Já. Fechar aqui, tá, vai. Bora? Você deixou ganhar no vídeo da Hero? Sim, sim. A gente meteu um miguezão que vai ser vídeo da Nix. Eu falei pro Dor que no meio do X1 ia chegar ali atrapalhando. Nix, pode meter bala no X1 com ele já, velho. Esse cara me mudando, velho. Ele já tá? Mano. Que isso, velho. Pra jogar maio meninho, hein? Pra jogar bem maio meninho, hein? Pra jogar bem maio meninho, hein? Tava jogando já cedo. Não, é o primeiro do dia. Ele é o melhor Gério, não. Não sei um, tem o Pérsito. Tá melhor que ele, dele. Ah, sim. Nossa, deu balinha. Beleza, cadê o notebook? Eu sei que o Nix tá meado, a gente vai desconectar agora. Não vai dar conta dele pra impedir a morte do Nix. Rápido, rápido. Mano. Não desvelheita não, velho. Calma, calma. Relaxa aí que tá carregando forte. Vai, velho. Para, velho. Olha o bagulho na moral, mano. Meu Deus. Ô, parceiro, tá mal duro hoje, parceiro. Aham. Tô fazendo uma vida aí, velho. Eu tô puxando uma sola aqui pra ver se desconecta, porque não tá desconectando ninguém, a gente tá aqui. Mano. Alguém abriu forte, né? Um PC lá, velho. Entrei. Logando de novo. Ah, mas tá 3 a 0, velho. Eu sei, contando, né? Você começou já. O pai acabou de falar que alguém abriu forte no PC lá. Eu pensei que a produção pegou pra gente. A gente conseguiu logar na conta dele e acabar deslogando. Parece que salvamos o Nix. E ainda chutamos um pouquinho o pai. Ele falou, mano. Alguém acabou deslogando minha conta lá. Acho que ele tá começando a ficar bolado. Agora, para de gravar aí que eu vou entrar lá. Ô, pai, vou pegar o Mauro. Deixa eu voltar. Tá. Tô com a bolada, sai. Como você foi bolada, vou entrar. Tá dando um bom vídeo? Não. O Nix tá trolando, tá dando a vida, não viu? Tá o quê? Trolando. Por que eu tô trolando? Tá dando a vida, não viu? Sério, meu? É. Mas acho que é por causa que é pra vídeo, né? Não, não. Mas você tá meio duro hoje ou não? Não, não. Que deu? Não, Lu. O Nix foi pegar água. Mas é pra gravar ali. Aham. Tá jogando mal hoje? Tá, não, é, né? Eu vi ali que você tava meio duro quando eu entrar em quadro do Nix. Tava, não. Mas sei o Nix uma hora ali. E convida aí o Nix. Você não tá alagado? Não, não tô chorando. Cuidado, antes tem camp daqui o quê? Umas duas horinhas, não pode ficar duro. Já aproveita, tenta gravada e fala bastante no vídeo pra eu ficar da hora. Fala, galera. Aqui quem me fala é o pai. Fala, rapaziada. Mais animado, cara. Fala, rapaziada. Aqui quem me fala é o pai. Eu tô aqui com mais um vídeo. Volta aí, volta aí, volta aí. Bora. Bora. Convide eu aí. Rapaziada, mano, o negócio é o seguinte. Desligamos o PC ali. O pai falou assim, o Nix tá dando a vida no X1, não sei. Ele já tá meio muito bolado. Eu tô achando engraçado, porque ele foi desconectado. Daqui a pouco a gente vai desconectar ele mais uma vez, só que agora que a gente vai começar a atuar usando o mouse. Tô lá, pesado, velho. Tá na porta dele. Tá gravado? Tô, mas pode entrar. Ô, Nix, eu acho que você vai ter que tá... Não tá dando pra entrar, não? Eu tô dando pra não contar, não. O Dengoso entrou lá. Manda mensagem pro Dengoso falando pra ele fazer alguma coisa pra zoar o pão. Ele vem aqui, fala um pouquinho. Eu vou ligar pro Dengoso aqui. Eu vou ligar pro Dengoso pra ele vir aqui rápido. O que tem no seu quarto? Dengoso. Ô, fala pra ele ver o celular, vamos dar um negócio pra ele. Olha o celular aí, ô Dengoso. Ele tá me devendo a um pizza. Cê tá fedido, não. Na hora que eu pegar a raiz, cê não vai subir, não, velho. Não tô só... E aí, rapaz, vamos... Renince a gravação aí, senão vai ficar muito feio, tá ligado? Ficou tipo caritavo. Ficou a boca, velho. Só dá pra não ter que gravar o vídeo lá ainda. Acabei de mandar mensagem pro Dengoso e tal, rapaz. Pô, vai ter que dia pra começar o troco. Nossa. Tá durinho, hein, rapaz. Tá durinho, hein, rapaz. Olha a gente paga da criança, rapaz. Ô, pai, tá 5x0, parça. Que 5x0, velho? Pô, tenta dar uma agarradada pro vídeo da ririnha, rapaz. Nossa, velho. Ô, a primeira é do dia. Olha isso, mano. As builds não saem, velho. Olha isso. Não saem as builds, velho. Não quer sair, não quer sair a build. Não quer sair, velho. Para. Cê tá dando muita vida, sério. Mano. Mano. Para de dar a vida, velho. Não, não, não. Aí cê tá mentindo que ele tá dando a vida, velho. Ele tá dando a vida. Mas é porque a build não quer sair, velho. Não, não, não. Pode chorar, ó, pai. Mano, eu juro. A build tá muito ruim. Tá muito ruim. Explore, tem que instar o PC, velho. Ô, que isso, velho. Mano, a build não sai, velho. Pô, cê tá errando em digital, velho. Não, 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 não. A build não sai. Mano, trocaram as minhas bind? Tô com sense nova, velho. Tá logando o PC em algum que você tá aqui da ririnha? Olha isso. Não quer sair as builds. Olha isso, velho. Não, não, não. Cê tá... Cê tá trolando, velho. Sério. O que cê fez no PC aqui, velho? Eu tenho que jogar campeonato hoje, a p***. O que que o meu bagulho tá mirando, velho? Ai! Não, não. Aí cê tá de troll. Aí cê tá de troll, né? Se uma coisa... Tá aquecendo, tá aquecendo. Morrei na pele. Quanto que cê seja morrer na pele, então? Porque cê morreu na pele de uma hora de... Ah, finalmente, né, parça? Caralho, ganhou uma finalmente, rapaz. 7x1. As builds não quer sair, mano. Todo dia tem um Brasil e a Alemanha diferente, galera. Todo dia. Ô, rapaziada, sério. Ah, não vai render nada esse vídeo, mano. Senão vai ficar muito feio pro meu pai. Mano, tem alguma coisa... Errada aqui, velho. Olha isso. Mano. Ah, não. Terceira vez na ficar de ter sacanagem. Cê fez alguma coisa, eu não tô nem zoando. Ó, velho. Eu vou quitar aqui, mano. Tá muito fácil. Mano, tá... Tá mexendo no PC aqui, velho. Quer que eu venha pegar uma água? Não. Você desestressar? Não precisa. Alguém mexer no PC. Que não quer, velho. Tá jogando mal. Ó, uma água, relaxa. É, eu vou achar uma... É, eu vou achar uma... É, eu vou achar uma... É, tá dura, é isso? Não é, não é, não é. Não quer sair as builds, ó. Tem que tomar uma água? Vou lá pegar uma água. Você usa uma água muito alta, rápido, né? Cara, isso é uma água mais estranha, velho. Como assim? Tá abafado. Tá muito dura, hein, velho. Ó, chama. Ó, meu amigo. Ele já tá muito pedido da vida. Eu fiquei reeditando aqui no Scrooge, que geralmente os ProPers, eu tudo escuro pra reeditar essa edição. Ele não conseguia fazer nenhuma edição. Agora eu falei que eu vou pegar água pra ele, vou encher até a boca e vou dar uma esbarrada assim, vou tentar molhar ele um pouquinho. Vou encher a água dele aqui, vou botar no gelado, porque assim que pegar ele vai fazer... Ai, tá gelado. Quase, quase, quase. Ok, tem que tomar cuidado agora. Tá, beleza. Se eu esbarrar, eu acredito que a água já vai cair em cima. Bora, bora, mistério. Olha, que você viu, mano. Não tem. Foi mal, velho. Foi mal, não. Cuidado, cuidado. É porque eu tava cheio, cheio demais, eu acho. Não, velho, você zoa agora? Não, só molhou um pouquinho. Ô, você fez uma mágica. Mas, se liga mágica, eu vou fazer esse Kinderbund sumir. Tá vendo ele aqui, né? Eu gosto de estar dentro da garrafa. Tá o c... Olha, não tá, não tá dentro da garrafa. Não tá dentro da garrafa, velho. Não tá dentro da garrafa. Mano, como que você tá dentro da garrafa, velho? Mano, não tá dentro da garrafa. Tá sim? Não tá dentro da garrafa. Eu vejo pra ser mágica, velho. Entrou dentro da água, vou o Kinderbund. Eu duvido que tá na garrafa. Eu duvido. Ele tá tralando, ele tá tralando. Ele tá tralando. Foda aqui, mano. Calma, mano. No último x1, eu tava acompanhando ali. Não tá dentro da garrafa. Olha aqui, cara. Tá dentro da garrafa. Tá dentro da garrafa. Nossa, lindo, mano. Mano, morreu a p... Cara, que é a maquiagem, velho. Fala, gente, foi vacilando. Você se molhou também. Mas, por que eu dei um pouco o gato, velho? Vai ter bolo também. Cadê? Você joga na piscina, te molha inteiro. Ele tá fudido, velho. Mas, tem que trocar a p... É o papo pegar no mim? Vai, mano, termina a noite de x1. A p... A minha mesa tá molhada, velho. Eu tentei filmar aqui com o meu celular, mais ou menos. Não sei se pegou muito bem. Mas, enquanto o Nix derramou, pedi o chocolate dele. O chocolate, por favor dele. Não dá pra ninguém. Eu só pedi um pedacê, a mão, velho. O que é que eu vou fazer aqui? Olha lá, tá tralando. Deixa eu forrer. Vou comer o chocolate dele, velho. Ele me deu. Olha esse cara. Nix, o negócio é o seguinte. Tenta tomar dano pra ele agora. Eu vou lá no notebook novamente e vou deslogar ele. Mano, a p... Eu acho que tá atirando sozinho, velho. Sério, velho. Vocês mexeram alguma coisa na minha config, velho. Olha isso, mano. Mano, o que vocês mexeram? Qual que é a minha? O cara da produção veio aqui mexer no minha config. O mouse estragou, velho. Ô, mano, também você quer usar o mousepad sem negócio, velho. É lógico que vai zoar, mano. Mano, alguém logou na p... Minha conta de novo, velho. Mano, tem que pedir pros caras pegarem deslogando, velho. Fica logando na conta, velho. Mano, não é que eu pôr dos caras não, velho. Qual que é? O cara pede pra eu gravar o vídeo lá embaixo e não deslogar a conta. Fica logando na conta, velho. Tá parecendo de propósito o bagulho, velho. Calma aí, mano. Eu vou lá chamar, me xingar os caras. Fala comigo, rapaz. O que você fez com o meu mouse, velho? Tá duro hoje, mano? Tá duro, hein? Não, não, não. Tá duro. Tomou um papo, o Niko, no x1. O que você fez com o meu mouse? Pergunte isso aqui, ó. Calma aí, Niko. Mas, ó, é o seguinte, gente. Conectou o mouse e o ar, ele é escondido no seu pc, velho. E aí, mano? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Você editando que nem louco, assim, ó. Eu nunca vi o cara tão trago sobre ele. Só xinga, velho. Eu pensei que o meu mouse tinha estragado, velho, campeonato hoje. Eu falei, mano, não precisa. E esse aqui é o meu. Olha o tamanho do conector também. Ô, você ficou bravo? Tô suave. Tá duro, galera. Deixa o like, rapaziada. Mas lembra que vai ter volta. Deixa o like aí na força do áudio. Deixa o like. Se inscreve no canal se você gostou da trollagem. O pai ficou P da vida. Tente continuar. Molequeiro, vai de pular. Vai de pular. Beijão. Boa sorte aí, limpando. Demorou? Boa sorte aí, rapaz. Tchau, tchau. Valeu, rapazela. Uuuu. Boa sorte aí, rapazela.